Olá pessoal, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, estamos aqui de volta no GTA San Andreas para a gente ver aqui a vingança do T-Bone que vai pegar o CJ Senhor Jizzy está morto, eu ouvi dizer que o CJ está andando com os carinhas do Uzi Nós não vamos deixar assim, vamos vingar o Jizzy e Easy Vamos lá cara, vamos pegar esse filho da mãe Não, o CJ é elegante né, eu troquei os personagens Beleza, vamos lá então, entre no carro, a gente vai eliminar o CJ cara, vai ser a vingança do T-Bone T-Bone bonitão, parecendo uns pagodeiros aqui do Brasil né Toda vez que eu olho para ele eu me lembro, é meio estereótipo isso, mas sei lá cara, eu me lembro Vamos embora, vamos para a Shai Natal, bora bonitão Entra, vamos embora cara, é mais uma missão mudando a história do GTA San Andreas né, mudando totalmente o que poderia acontecer A gente sabe que na missão principal ali na história né, real do GTA San Andreas O CJ elimina o T-Bone e o Rider juntos Aqui a gente tem uma mudança, onde logo após que o Jizzy e Easy faleceu O CJ aí vai sofrer as consequências, porque o T-Bone não vai deixar barato né O T-Bone ele é muito amigo do Torino, do Jizzy e Easy lá e tem altos negócios né Com essa galera aí, perigosa Beleza, então o CJ tá por aqui com o Uzi e realmente ele anda Vamos ver se nós elimina ele Ah, nossa senhora Nossa, ele tá no bequinho ali É muita gente velho Nossa, os caras já estão atirando em mim Nossa senhora Ok Tá muito sensível aqui É um babaca né Eu vou te contar viu É uma anta Foi confirmado isso né Não sei se vocês leram, mas Tá no regulamento Da franquia GTA que esses caras daí não valem pra bexiga nenhuma Tem um sniper ali Curti Nossa, tá muito sensível cara Nossa senhora Ok Ok Aqui tem mais carinha Opa aí Que fia da mãe Esses caras pegam a nós Lascou a tua vida inteira Opa aí Opa aí Opa aí Não tô dizendo Tô com medo que tenha carinha aqui em cima Tem vida ali Tem fia da mãe aqui Não Eu tô acostumada a jogar Tipo Jogos de tiro Bem pouco sensível E a minha mira tá Puxando muito, sabe Eu tô estranhando Ok, tá todo mundo embaixo de mim aqui agora Eu só tenho cinco É Vai complicar um pouquinho Eu não vou poder usar sniper não Ô véio Ô O mouse bugou, véio Que merda foi essa? Eles já me viram Esses fia da mãe Morre Tem mais um ali Tem outro aqui Ok Ok Ó é isso Cheio de carinho do Uzi Ok Quem que tá ali? O CJ é? É não É ele, não é? É ele não Nossa, o carinha ele não morre Nossa, véio Meu mouse tá louco É o que eu tô estranhando a sensibilidade, né Pra mim tá muito sensível Eu acho muito estranho, sei lá Acostumada, né Abra o portão Ah, mano Eu não queria abrir não, sabe Eu vou ter que abrir, na moral Tem shotgun ali Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Aê Ok Vamos subir Já vou com a shotgun, né Não Ó a T-Bone Bonitão Ok Vamos ver Por lá aqui Vai que tem algum carinha Me esperando aqui, né Tem que ser cuidadoso Ai, meu Deus Cala eu Cala a boca eu Cala a boca não Calma, meu filho O cara não morre Isso aqui eu vou usar Uma casinha Normalzinha Eu não perdi nenhuma vida agora Até agora, né Agora eu vou perder Tem muito cara vindo Ok Usando aquela Não é trapaça, né, cara Ó o Uzi Lascado Ô o Uzi Como é que tu É, agora eu vou perdendo Não tem como É muito cara É, é O Uzi Tá mirando como, mano Não entendi Ele mirando ali Felizão É Já era, Uzi Adeus, amigo Morreu Faleceu Faleceu O Uzi O Uzi Não faleceu Ainda não Caraca, velho Tu é incrível, hein Uzi Pega o cartão De entrada Na loja Nossa Se eles atirarem ali Eu tô morto Ô, demente Tá indo pra onde, mano Felizão Bata a entrada Da loja Desse jeito Tá lá, velho É aqui Eu vou pegar um coletezinho Não é não É aqui não É lá embaixo Oi Ô Os caras agora Não vão aparecer não Ó Ok Porque Ai Eles próximos a mim Eu tenho uma noção, né Que eles tão vindo A localização deles Isso é importante Onde tem um filho da mãe Otário Ok Já vou pegar colete mesmo Porque eu não sei o que me espera Tá acima de mim, velho Acho que é na rua Acho que é na rua, né Deve ser na rua Não deve ser aqui, não Ok Vamos descer por aqui, velho É, tá acima de mim Deve ser na rua Porque ali eu não vi nenhuma porta, cara Não, deve ser aqui mesmo Deve ser aqui Vamos lá Esse lado da rua, sabe Cartão da loja Ali não tem nenhuma loja É aqui mesmo Ah, é o bagunhozinho do Uzi, né Que ele tem uma casa de apostas aqui Ok Nossa, velho Eu vou de shotgun Confronte o CJ Ele tá ali Nossa Ah, é pistolinha Ok Ok Ok, ok CJ É flagrado Dançando o Ula Olha o tiozinho Felizão ali Nossa senhora Nossa, aqui tá muito Tá muito perto, bicho Tem que ser assim Tá muito longe de mim Eu não vou conseguir chegar perto dele Eu não vou nem conseguir Usar shotgun nele Ele tá muito longe, velho Quer dizer Dá pra usar, né Mas não é tão efetivo assim Aqui é um dos interiores Que a gente só vê em cutscene, né No GTA San Andreas em si Que é o interior da casa do Uzi E a Buzzi A gente vê em umas três cutscenes Eu acho, no máximo Nossa, agora complicou É dois aqui no inimigo, velho Ok No CJ Eu tô na posição bem ruimzinha aqui Na real Ok, só falta o CJ CJ Pera aí Deixa eu vir mais pra cá Mais pra cá Ok, acho que aqui tá bom, né Não Tem que ser mais pra cá Óbvio, né Óbvio, né Eu vou ficar aparecendo pra ele Não vou, né Eu sou trouxa Mas nem tanto Ué Agora eu peguei o lugar Não peguei não, gente Tá difícil Pera aí Ok Morre CJ Morre, mano Nossa Minha vida já tá indo embora Nossa, velho Ele vai me matar por mim Nossa, ele tá morrendo já Vai, morre, morre, morre Tá morrendo, mano Já era, velho Faleceu E eu também Se eu levar uma rajada de tiro dele Eu tô lascada Faleceu, né, amigo Tá, então Mais uma missão Que, né Mudou um pouco A história do GTA San Andreas Eliminando o CJ Sempre toda missão O CJ é super forte, né Até porque ele é incrível Ele é um soldado De um homem só Né Então Tá do GTA, né Tá do protagonista É incrível Da franquia Enfim É isso Espero que vocês tenham curtido Vou deixar o link da missão Na descrição Junto com as informações do doutor A gente se encontra então Na próxima Não esquece aí De deixar aquele like Aquelas coisas Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau